Boa pessoal e bem-vindos a mais um vídeo para quem é o meu canal, o meu nome é Helder e hoje vamos fazer... Knob Carry. Knob Carry. Knob Carry. Whatever. Vem aqui. Já devem ter visto esta cena numa Pantera Negra. No filme. Isto é uma das árvores tribais africanas. E vamos fazer isto. Temos... Grrr... Já... Grande. Pesado. Por lá! Quanto, Beato. Quanto,ести. Erra, vossa! C bez水, meu raio. O destforço é uma ex lorsquinha de 있으면 positive e se a PPE agressão e ripplemom na frente! Vossa, vai! Se켜ager em de ensures redicula de identificação. Já devemos ter uma estratégia quanto isso passa! Estou assim. Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir